Eu comecei a tocar cavaquinho na época que o Pagodarte estava fazendo o meu sucesso. Principalmente aquele solo do... Do Sminoffi, né? Então, minha primeira grande referência no cavaco foi Baleia do Cavaco. Super cavaquinista. E eu lembro, assim, que muita gente tem um deco como primeira referência, né? Que é do Harmonia do Samba. É minha referência, assim, na vida até hoje. E, na verdade, deco foi minha segunda referência. Porque na época do Mandei Meu Cavaco Chorar, eu ainda não tocava cavaco, né? Quando eu comecei a tocar cavaco, já foi na época do Sminoffi, já foi na época do Pagodarte, já foi na época do Baleia do Cavaco. Então, meu primeiro grande desafio, assim, foi conseguir tirar esse solo, sabe? E eu lembro que foi uma época que muita gente lá no Colinas de Ipitação tocava cavaco. Então, tinha muitos cavaquinistas amigos como referência também, né? Então, tinha a Eron, que foi meu primeiro professor. Tinha o Tiago, né? Que é o Fubu, meu grande amigo, meu grande parceiro de cavaco até hoje. Tinha a Maquico, tinha a P, né? Tinha a Fábio, que a gente encontrou lá no show de Pericles, que a gente ficou tocando uma ideia. Sim, eu lembro. Então, assim, todos os meus amigos mais velhos ali, todo o pessoal... Eu fui o último a tocar cavaco ali, da galera do Sem Nome, né? De onde, da rua que eu morava. E eu lembro que a primeira vez que a gente ouvia um... A gente ficou, tipo, ai, meu Deus, isso é impossível de fazer, sabe? E aí, ficava estudando isso horas, né? Eu tava bem no comecinho do estudo, assim. Pra mim, solar era muito difícil, assim, né? E aí, ficava estudando isso horas, né?